A nova direção do PSB no Ceará foi impulsada no último dia 10 de julho. A solenidade aconteceu no auditório Murilo Aguiar na Assembleia Legislativa do Ceará. O ex-deputado federal e ex-prefeito de Maracanãul, Roberto Pessoa, é o novo presidente da legenda no Estado. Roberto Pessoa tem capacidade de agregar, de conviver com diferenças. Não convive com o malgaratismo, isso não convive, mas convive com quem pensa diferente dele. Isso é fundamental e é importante. O prefeito de Maracanãul, Firmo Camus, destacou a importância do bloco do PSB para sua base aliada. Roberto no partido vai agregar um segmento de liderança, vai agregar um número de pessoas muito grande e é isso, fortalece cada vez mais a aliança do PR, aliança que faz parte do PRB e mais outros partidos de Maracanãul. Então, com essa decisão do Roberto de ingressar no PSB, a gente acredita que fortalece mais a nossa estrutura partidária e o arco de aliança em Maracanãul. Estou junto com o nosso prefeito Firmo Camus, com a deputada Gorete Pereira, com o doutor Lúcio Alcântara. Vamos fortalecer ainda mais o nosso partido, o Partido da República, o 22, conhecido de todos os maracanauenses. Tenho certeza que o PSB vai ser catapultado pela força, pelo trabalho, pela imanência que é inerente a Roberto Soares Pessoa. Por isso, o PSB, Roberto, é uma bandeira que vale a pena ser empunhada por um homem público, da dignidade, do comportamento, da dedicação que tem Roberto Pessoa. Que Deus te ilumine nessa nova jornada para que você faça aquilo que você sempre fez de um grande mandato. Segundo Sérgio Novaes, Roberto terá a responsabilidade de dar sequência à rica história de mais de 60 anos do PSB no Ceará. Olha, tem um ditado que diz que quem planta, colhe, né? Na minha vida eu sempre plantei amizade, consideração, atenção às pessoas. E hoje eu estou acolhendo essa multidão aqui, que veio me saudar de todos os partidos do Estado do Ceará, indistintamente, entendeu? O que demonstra que eu fiz alguma coisa pelo Estado, pelo Nordeste, quando fui deputado federal por três vezes, quando coordenei a bancada do Nordeste por três anos, e também quando fui prefeito de Maracanau, o reeleito com 88% dos votos, fui deputado estadual também, líder classista, e eu estou muito emocionado, com muito prazer em meus grandes amigos estarem aqui. E o relacionamento com o Maracanau, como é que fica agora? O PSB e o PR caminharam juntos em 2016? Continuam juntos, somos primos carnais. Existe a especulação do seu nome para prefeito de Fortaleza. Como é que o senhor está vendo isso? É muito difícil deixar Maracanau.